Fala galera! Sejam bem-vindos ao canal Bolseiro, fale amigo e entre! E no vídeo de hoje para o quadro Armas e Artefatos, eu falarei sobre o Anel de Barahir, que pertenceu a pelo menos duas raças. Eu já fiz alguns vídeos para esse quadro Armas e Artefatos, principalmente falando sobre as Espadas e os Anéis de Poder. Os links estão na descrição e no final do vídeo. Mas antes de tudo, se você ainda não se inscreveu no canal, deixe de ser troll e se inscreva agora mesmo. Botãozinho vermelho aqui embaixo. E eu também já peço que você deixe o seu gostei, que me ajuda bastante. O Anel de Barahir era um artefato élfico que foi dado pelo rei élfico Finrod Felagund. A Barahir, e posteriormente foi mantido pelos Edain e os homens como uma herança em eras posteriores. O Anel de Barahir, originalmente era chamado de Anel de Felagund. Ele foi fabricado, pelo menos as joias, em Valinor, pelos Noldor, e era de propriedade do rei élfico Finrod. Finrod levou o anel para a Terra-média durante o exílio dos Noldor, junto com outros tesouros que ele trouxe de Tirion, a cidade dos elfos no Monte Thunan, em Amman. E o usou em Nargothrond, seu reino na Terra-média. E todos os olhos ali contemplavam o anel, pois naquela hora ele o ergueu bem alto. E as joias verdes nele, lapidadas pelos Noldor em Valinor, cintilavam. Pois esse anel era semelhante a serpentes gêmeas, cujos olhos eram esmeraldas. E ambas as cabeças se encontravam sob uma coroa de flores douradas, que uma sustentava e a outra devorava. Aquele era o emblema de Finarfin e sua casa. Durante a Dagor Bragolach, a Batalha da Chama Repentina, Barahir salvou a vida de Finrod. Então o rei Finrod Felagund lhe deu esse anel como símbolo da amizade eterna entre Finrod e Barahir e toda a sua gente. Barahir usou o anel até o fim de sua vida, até que sua mão, usando o anel, foi cortada por Gorgol, o açougueiro, capitão dos orques que mataram Barahir em uma emboscada. Enquanto Gorgol segurava a mão de Barahir com o anel e cantava a vitória de seus feitos, Beren, filho de Barahir, saltou de trás de uma rocha e matou o capitão. E tomando a mão e o anel de seu pai, ele escapou, sendo defendido pelo destino, pois os orques estavam amedrontados e suas flechas não acharam o alvo. Quando Beren foi designado para a busca da Silmaril, ele foi a Nargothrond e usou o anel de Barahir como um símbolo para conseguir a ajuda de Finrod. Finrod Felagund cumpriu a sua promessa e até morreu para ajudar Beren. É importante dizer que o anel de Barahir não tinha poder mágico, mas serviu de autoridade e sinal de aliança para Beren e o livrava das flechas dos elfos, quando ele erguia, sempre alto, o anel de Felagund. O destino do anel nos séculos seguintes é apenas vagamente registrado. Dior, filho de Beren e Lúthien, herdou o anel de seu pai e passou para sua filha, Erluink, que passou para seu filho Elros. Elros era o irmão gêmeo do meio-elfo Elrond, só que Elros escolheu ser contado entre os homens e se tornou primeiro rei de Númenor. Foi assim que o anel chegou a Númenor. Aparentemente, o anel de Barahir permaneceu como herança dos reis de Númenor, até que o rei Tar-Elendil não o deu ao seu herdeiro Tar-Meneldur, mas à sua filha mais velha, Silmarim, que não teve permissão para sucedê-lo no trono. Somente o anel de Barahir, pai de Beren e uma mão, sobreviveu à queda, pois foi dado por Tar-Elendil, a sua filha Silmarim, e preservado na casa dos senhores de Andúnie, o último dos quais foi Elendil, o fiel, que fugiu da destruição de Númenor para a Terra-média. Na Terceira Era, o anel foi passado na linhagem direta de Elendil, o último dos senhores de Andúnie, como uma herança dos reis de Arnor, e depois reis de Arfedain, até a queda de Arfedain. O último rei de Arfedain, Arvedui, deu o anel de Barahir ao chefe dos Lossoth, os homens das neves de Fororhel, agradecido pela ajuda que recebeu deles. Mas Arfedui não seguiu seu conselho, agradeceu-lhe e na partida lhe deu seu anel, dizendo, Este é um objeto de valor além do que podes avaliar, apenas por sua antiguidade. Não tem poder, salvo a estima que tem por ele aqueles que amam minha casa. Ele não te ajudará, mas se algum dia estiveres em dificuldades, Minha gente o resgatará com grande provisão de tudo o que desejares. Arfedui, infelizmente, morreu no naufrágio, mas o anel de Barahir permaneceu a salvo, e mais tarde foi resgatado pelos Dúnedain, e foi mantido em Valfenda. Em 1951 da Terceira Era, Elrond entregou o anel de Barahir a Aragorn, filho de Arathorn, quando lhe disse seu verdadeiro nome e linhagem, juntamente com os fragmentos da espada Narsil. Em 2980 da Terceira Era, enquanto estava em Lórien, Aragorn deu o anel a Arwen Undomiel, e comprometeu-se com ela na colina de Kerem Amroth. Nada é dito sobre o destino do anel na Quarta Era, mas a menos que tenha ido com Arwen ao seu túmulo em Kerem Amroth, provavelmente passou para os reis do Reino Restaurado, descendentes de Aragorn e Arwen. E é isso galera, o vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de se inscreverem no canal e deixar o seu gostei. Visitem a loja do Bolseiro e aproveitem que estamos com frete grátis para todo o Brasil. E se vocês quiserem saber um pouco mais sobre o anel de Barahir, e sobre vários personagens que citei aqui, aproveitem também para adquirir o Silmarillion, que vem também com o marcador do Bolseiro de brinde. Curta a página do Bolseiro no Facebook e siga o Bolseiro lá no Instagram, os links estão na descrição. E também na descrição estão os links dos parceiros e dos amigos do Bolseiro. E eu não conheço a metade de vocês, a metade do que gostaria, e gosto de menos da metade de vocês, a metade do que merecem. E aí